Fala galera, Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. O vídeo de hoje é só para prestar a minha homenagem ao Ed Van Halen, que nos deixou 65 anos. E só para eu contar um pouquinho da minha experiência com a banda Van Halen. Eu comecei, obviamente, a recordação que eu tenho é de ter escutado a música Jump. Eu tocava muito nas rádios, mas quando a música saiu, óbvio eu era uma criança ainda, mas quando eu estava lá com meus 12, 13 anos, quando eu comecei a escutar rock, e principalmente com a chegada da MTV aqui no Brasil, e a gente está falando aí de 30 anos atrás, mas comecei a virar fã quando eu escutei uma música, que está nesse disco aqui, que é a... que é a Pound Cake, que eles tocaram no V.M.A.C.E. Cara, quando eu vi aquele cara ali com a furadeira, ali eu fiquei realmente impressionado, e aí comecei a buscar material da banda. Naquela época, cara, era um pouco mais complexo, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje em dia para conhecer as bandas. E aí eu comecei a procurar, cara, comecei a conhecer, obviamente, quando eu escutei o Van Halen número 1, porra, fiquei pirado também, e... Cara, fala o que do Ed Van Halen, né, cara? Infelizmente, estamos perdendo... Quem é da minha geração, nós estamos perdendo os nossos heróis. O Ed Van Halen, na minha opinião, junto com o Jimi Hendrix, são os dois guitarristas que, além de Guitar Heroes, influenciadores, são os caras que inovaram no instrumento, né? Os caras que trouxeram coisas totalmente novas, e que os caras influenciaram milhões de guitarristas aí, pelo menos aí, vai chover no molhado, né, cara? Mas, o que eu queria, de contar mesmo, era essa experiência aí que eu tive com a banda, apesar de já ter escutado aí nas rádios, escutava muito som com o Sam Hager também, mas, depois daquela apresentação lá no VMAZE da MTV, ali eu comecei a buscar, e aí, obviamente, comecei a... comecei a comprar material da banda. O primeiro CD que eu tive do... do Van Halen, que eu nem peguei, tá guardado ali, foi o... o Live, Right Here, Right Now, mas é o ao vivo, duplo. Cara, aquilo ali eu escutei até gastar aquele CD. Tenho até hoje, né? Comprei na época, tenho até hoje. Infelizmente, cara, é uma... é uma perda, assim, absurda que a gente... que a gente tem, não só pra história do rock, como pra história da música, de uma maneira geral. E aí, aproveitar também só pra contar uma historinha, né? Que o Van Halen foi... foi descoberto, né? Vamos colocar assim, dessa forma, pelo Gene Simmons do Kiss, que produziu a primeira demo da... da banda. Inclusive, tem uma versão da Christine Sixteen que é tocada... que é tocada... uma versão demo que tá no box do Gene, que é tocada pelos irmãos. E... o Gene... o Gene, inclusive, quando ele... quando ele ficou sabendo da... do falecimento do Ed Van Halen, né? E todo mundo já sabe, faleceu... pô, já tava lutando contra o... um câncer aí há anos. O cara foi um guerreiro. tava num... sofrimento absurdo, né? E isso aí... muito... muito se explica também, por conta da doença, muito se explica aí o... o sumiço da... da banda aí nos últimos anos, né, cara? E só quem... eu já... eu já perdi familiares com... com câncer. E... só quem já passou por isso aí sabe o sofrimento que é. Tanto pra família quanto pra pessoa, então, nem se fala, né? E... o Gene... ele... quando ele ficou sabendo do falecimento do Ed Van Halen, ele deu uma... ele deu uma entrevista muito emocionante até, falando um pouco sobre o... o Ed Van Halen. E aí eu vou encerrar esse vídeo aí com essa... com essas palavras aí do Gene Simmons. E aí eu vou encerrar, né? Eu vou encerrar, né? E aí eu vou encerrar, né? E aí eu vou encerrar, né? É a única coisa que tem, é! É a música, mano! Então, tá? E aí Obrigado.